. 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 De reclamações é um livro. De reclamações há. De reclamações é um livro. De reclamações é um livro. Muito bom dia. Hoje temos uma reclamação do senhor... Oi, agora quer saber o meu nome? Olha, vou lá, vou lá. Também não conheço o meu número de telefone. Olha-me este agora. Desculpe-me a intermetermos assim na conversa, mas não fala assim com o nosso colega. Olha-me esta também. Não tenho medo de ti, viste? Não tenho medo de ti. Tu também esqueces de estar aí comigo ao diriçado que eu já te disse. Não tenho medo de ti. Vamos lá manter a calma, ok? Já sabemos que ninguém manda em si que diz o que quiser porque a boca é sua e desta vez reclama porque... Não, às vezes eu posso falar à vontade. É o que tu quiseres. Por já não tenho medo de ti. Ok? Fiz-se que é que sou sido. Não tenho medo de ti. E olha, uma vez fui lá à casa do meu padrinho e comecei a brincar com o filho dele, que é um fedelho muito estúpido. Porquê? É a vida. Então, a brincadeira começa a correr mal. Tive que lhe dar com o action man na espinha para lhe aprender. Não é? Deslogou o puto. Não tenho medo de ti. Eu vou ver lá o meu padrinho. Ah, não sei o quê. Faz-se outra vez e leva-se. Eu olhei para o miúdo e disse. Ah pá, não tenho medo de ti. E depois, fugir porque tinha que me namorar. Quer dizer que o senhor acha então que é invencível, é isto? Não, não quer dizer. Eu sou. E para já, o que eu quero dizer aqui é que eu não tenho medo de ti. Uma vez, andava lá a arranjar o jardim de minha vizinha. Veio o Aníbal começar a gozar. Ai, ai, ai. Arranjar as rosinhas. Bem, guerrei no corta-levas. Toma, mame no lomo. Só por causa das coisas. Ele começou a correr atrás de mim. Ai, seu tapanha. Ai, seu tapanha. Só que eu corro mais que ele, não é? Que a esquerda vai ao fundo da rua. Ô, meu love, dá-me isso ali. Ha ha. Não tenho medo de ti. Toma. Depois lá está. Não tem medo e fugiu. Fugiu o quê? Ela fugiu. Depois, durante a noite, fui lá mesmo à porta dele. Gritei lá para o décimo segundo, andando onde ele mora. Ô, Aníbal, estás acordado? E ele, estou. Anda bem. Só para saberes que eu não tenho medo de ti. Nem à porta veio. O que é que a ufa é o que ele tem, olha. Minha ufa ali. Nem bem cá abaixo. Só para nós tentarmos perceber. Como é que vive uma pessoa que não tem medo de ninguém? Eu estou a viver bem. Eu não tenho medo de ti, não tenho medo dele, não tenho medo de ninguém, não é? Não é? Olha, o meu avô é que está sempre com coisas, não é? O meu avô, já lhe disse, olha. Ô, avô. Comigo não. Uma vez batei com o andarilho dele na parede, ficou todo torcido. Ficou logo a puxar-me as orelhas. E a dizer para mim ir embora. Eu fui-me embora, mas disse-lhe. Olha, eu vou-me embora porque quero, porque eu não tenho medo de ti. Minha avô, ah, filho, não tratos. O avô apertou. Olhei para ela, o quê? O que é que tu queres? Ó, avô, não tenho medo de ti, viste? Vá pá, não me chatei. Não tenho medo de ti. Tu realmente. Pronto. Fica então registada a sua reclamação. O que é? Estás com a minha ufa também, não é, pô? É, muito. É, não tenho medo de ti, já estás à ponta aqui, isto. Ah, tá bom, vamos já fechar isto. Não me volto. Fica descansado, ou isto. É preciso estar já a tremeir e eu dizer, ah, pronto, já está registada. Sim, sinceramente, a sua coisa, o que você precisava era levar um bom parzinho de palmadas. Oh, isso é que eu gostava de ver. Eu, por acaso, agora tenho que vir embora, se não gostava de ver isto. Eu não tenho medo de ti, ah, viu? Já estou me tivendo a pedir embora agora. E aí eu já. É o livro de reclamações. É o livro de reclamações. Ah, 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 ah. De reclamações. É o livro de reclamações. Eu lhe venho trazer, imediatamente, o livro de reclamações. É rápido! Sim.